Música A alegria de ser missionário Recebi de Jesus esta linda missão Diz o decreto ad gentes A atividade missionária não é outra coisa Nem mais nem menos que a manifestação ou epifania dos desenhos de Deus E a sua realização no mundo e na sua história Na qual Deus pela missão manifestante vai descendo a história da salvação Pela palavra da pregação e pela celebração dos sacramentos De que a Eucaristia é o centro e a máxima expressão Torna presente a Cristo ao amor da salvação Vamos neste momento receber os missionários e missionárias Que trazem o ciclo da visão continental Usados em nossa pastoral Música 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 de fazer então queremos fazer o bem e fazer o bem essa caminhada espiritual significa celebrar bem todos os domingos do tempo da quarentena a começar por este primeiro domingo da quarentena vamos todos pedir perdão nas pautas dos pecados para sermos menos indignos de aproximarmos da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia vamos manifestar o nosso dependimento cantando e da mesa da Eucaristia eu reconheço sou pecador diante de mim eu sei que só sempre o meu pecado foi contra vós o meu pecado o meu pecado o meu pecado o meu pecado Deus todo poderoso cheio de amor rico em misericórdia tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém durante o período da quarentena nós não cantamos e nem rezamos o hino de louvor nós vamos guardando esse grande momento em que queremos celebrar a Páscoa a ressurreição de Jesus queremos colocar no coração de Deus nossos pedidos agradecimentos as intenções que foram depositadas nessas urnas coloque também no coração de Deus o teu pedido o teu agradecimento oremos concedemos que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo amém vamos todos nos sentar e acolher a palavra amém amém e que eu serei escutada. Fala em Senhor e que eu serei escutada. Fala e que eu serei escutada. Fala em Senhor e que eu serei escutada. Leitura do livro do Deuteronômio. Assim, Moisés falou ao povo, o sacerdote receberá em tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás-me então, na presença do Senhor teu Deus. Meu pai era um arameu herrante e desceu ao Egito com unhada de gente e ali viveu o povo estrangeiro. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram. E com o nosso matura escravidão. Chamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais. E o Senhor ouviu a nossa súplica e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa e braço estendido. No meio de grande vapor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar. E nos deu esta terra onde o copo e o dente viveu. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra. Que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus. Tu te enviarás em atração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Minha vida ao abrigo do Altíssimo. Que vive a sombra do Senhor onipotente. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Nem a desgraça baterá tua porta. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Senhor, permanece junto de mim. Instead. Há verão de teu pé valor em suas mãos. Para o teu pé não se ferir, dá uma perda, passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre ceiões e outras pernas. Em minhas dores, ó Senhor, prevalecer junto de mim, em minhas dores, ó Senhor, prevalecer junto de mim. Porque a mim se confiou em te livrar, que protegê-lo, pois meu nome lhe conhece. Ao invocar-me em ti o rino e atender, e ao seu lado estarei em suas cores. Em minhas dores, ó Senhor, prevalecer junto de mim, em minhas dores, ó Senhor, prevalecer junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, prevalecer junto de mim, em minhas dores, ó Senhor, prevalecer junto de mim. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos e Irmãos O que diz na Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Essa palavra é a palavra na fé que nos pregunte. Se, pois, com a tua boca confessares, Jesus, com o Senhor, e no teu coração, creres que Deus, no ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crente no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois, a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para todos os que o invocam. De fato, todo aquele que envolgar o nome do Senhor, será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Novo, o povo e glória a ti, Senhor, Cristo, a palavra de Deus. Cristo, a palavra de Deus. O homem não vive somente de mal, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. No clamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou no Jordão, e no deserto, Ele era guiar o meu Espírito Santo. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu, A Escritura diz, Não só de pão vive o homem. Diabo, O diabo, O diabo, O Jesus, Parval, Mostrou-lhe, Por um instante, Todos os reinos do mundo, E lhe disse, Eu te darei todo este poder, E toda a sua glória, Porque tudo isto, Foi entregue a mim, E posso dar, A quem eu quiser. Portanto, Se te prostrares diante de mim, Em adoração, Tudo isto será teu. Jesus respondeu, A Escritura diz, Adorarás o Senhor teu Deus, E só a Ele servirás. Depois, O diabo levou Jesus, Na Jerusalém, Colocou-o sobre, A parte mais alta, Dentro. Ele disse, Se és filho de Deus, Atire-te, Atire-te daqui abaixo, A Escritura, Porque a Escritura diz, Deus ordenara, Aos seus anjos, A teu respeito, E te guarde, Com cuidado, E mais ainda, Eles te levarão, Nas mãos, Para que não tropeces, Em alguma terra. Jesus, Porém, Respondeu, A Escritura diz, Não tentarás, O Senhor teu Deus. Terminada, Toda a tentação, O diabo, Afastou-se de Jesus, Para retornar, Do tempo, Ou outro. Palavra da salvação, Palavra da salvação, Glória a nós, Senhor, Que seja o que Deus, 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 Na primeira leitura, Um livro, Deu pelo nome, Nós acabamos de ouvir, Apareceu uma expressão, E é uma expressão, Tão bonita, Tão significativa, Que serve, Para nós, Nesse tempo, Da parência, O Arameu, Errante, O Arameu, Errante, É um pai, Jacobo, Que faz uma experiência, Muito bonita, De êxodo, De libertação, Mas a expressão, Arameu, Errante, Para nós, Que estamos católicos, Nesse tempo, É uma expressão forte, O Arameu, É aquele, Que é nômade, O Arameu, É um peregrino, É aquele, Que está sempre, Caminhando, E aquele, Que também, Não tem casa, É aquele, Que está sempre, À procura, Da sua casa, Ou seja, Quem somos nós? Qual que é a nossa, Condição, Enquanto cristãos, Cristãos católicos, O Arameu, É o Errante, Somos, Nômades, Nós não temos, Uma casa aqui, Nós não temos, Uma habitação, É uma habitação, Fixa, Aqui, São Paulo, Fala, Que a nossa vida, Aqui, É como uma tenda, Uma tenda, Um dia, Vai se resolver, E Deus, Prepara, Para nós, Lá no céu, Uma casa, Definitiva, Então, Nesse sentido, Nós somos, O Arameu, Mas, Por outro lado, Nós não somos, Só um Arameu, Nós somos, Um Arameu, Errante, A palavra, Errante, Significa, Aquele, Que está, À procura, Do caminho, Nós, Estamos, À procura, Do caminho, Qual o caminho? O caminho, Que é Jesus, O caminho, Correto, Às vezes, Nós estamos, Dele, Às vezes, Desviamos, Um pouco, Dele, Às vezes, Queremos, Acertar, Outras, Vezes, Acabamos, Errando, Por querer, Acertar, Então, Essa expressão, Da primeira, Leitura, Do livro, Deuteronômico, Ela, Coincide, Com esse tempo, Que nós, Estamos, Vivendo, Precisamos, Tomar, Consciência, De que, Neste mundo, Nesta vida, Nós, Não passamos, Do Arameu, Perdante, Ou seja, Peregrinos, Que está, Intentando, Procurar, Um caminho, Que está, Intentando, Encontrar, Jesus, Até, Porque, Não dá, Para, Dizer, Assim, Já, Encontrei, Jesus, E, Está, Tudo, Certo, Não, Nós, Já, Fizemos, Uma, Experiência, De, Jesus, Mas, Ao longo, Da, Nossa, Vida, Também, Vamos, Perder, Diante, Desse, Encontro, Quantas, Pessoas, Não, Afastam, Da, Vida, Da, Comunidade, Quantas, Pessoas, Não, Têm, Sua, Fé, Abalada, Por, Isso, Por, Aqui, Isso, Significa, Que, O, Encontro, Com, Jesus, Ele, Precisa, Se, Dar, De, Uma, Maneira, Mais, Constante, Na, Nossa, Vida, De, Diversas, Maneiras, Que, Vocês, Conhecem, Muito, Então, Nós, Não, Deixamos, De, Exatamente, A, Situação, Do, A, Meregrino, Aquele, Peregrino, Que, Está, Procura, No, Caminho, Que, Está, Procura, De, Jesus, São, Paulo, Apresenta, Duas, Condições, Bonitas, Para, Quem, Quer, Viver, Bem, No, Tempo, Da, Quaresia, Mas, Também, Para, Quem, Ser, Um, Arameu, Errante, Mas, Um, Arameu, Errante, Que, Está, Mais, A, Procura, De, Jesus, Quais, São, Condições, Que, São, Paulo, Acabou, De, Apresentar, Para, Nós, É, Preciso, Confessar, E, É, Preciso, Crer, Em, Jesus, É, Preciso, Confessar, Com, Os, Láculos, Quem, Jesus, É, Interessante, Essas, Expressões, Crer, E, Confessar, São, Paulo, Usa, Desta, Dinâmica, Para, Dizer, Assim, Aquele, Que, Quer, Estar, Com, Jesus, Ele, Precisa, Fazer, Alguns, Esforços, Ele, Não, Pode, Ficar, Simplesmente, De, Braços, Cruzados, Ele, Precisa, Ter, Uma, Dinâmica, Interior, Que, Faça, Ir, Até, Jesus, Porque, Falar, De, Jesus, Talvez, Seja, Até, Um, Pouco, Mais, Fácil, Nem, Sempre, Mas, Pouco, Mais, Fácil, Mas, Você, Crer, O, Seu, Coração, Quem, É, Jesus, É, Mais, Difícil, É, Mais, Difícil, Porque, Existe, Um, Esforço, Existe, Um, Esforço, Da, Sua, Parte, Sabe, Por, Que, Senão, Você, Fica, Na, Superficialidade, A, Superficialidade, Sempre, Muito, Perigosa, Porque, Vem, Alguém, E, Tira, Tudo, O, Que, Você, Ou, Que, Outras, Pessoas, Plantaram, No, Seu, Coração, Quando, Você, Firme, Quando, Você, Convido, Ou, Seja, Crê, E, Professa, Quem, É, Jesus, As, Coisas, Se, Tornam, Bem, Mais, Fácil, O, Evangelho, É, O, Centro, Da, Liturgia, Por, Que, O, Evangelho, É, Centro, Da, Liturgia, Todo, Primeiro, Domingo, Da, Quaresma, É, Marcado, Pelas, Tentações, De, Jesus, O, Evangelho, De, Lucas, Ele, É, Riquíssimo, Por, Que, Ele, É, Riquíssimo, Tem, O, Primeiro, Versículo, Que, Não, Fala, Nas, Tentações, Mas, Fala, Assim, Que, Jesus, É, Batizado, Claro, No, Rio, Jordão, E, Ao, Ser, Batizado, No, Jordão, Ele, Saiu, Cheio, Do, Espírito, Depois, Repete, Mais, Um, Pouquim, Dizendo, Assim, E, Ele, Foi, Conduzido, Para, O, Deserro, Cheio, Do, Espírito, Interessante, Usar, Essas, Duas, Expressões, Batizado, Ele, Saiu, Cheio, Do, Espírito, Conduzido, Para, O, Deserro, Ele, Está, Cheio, Do, Espírito, O, Que, São, Lucas, Quer, Ensinar, Para, Nós, Que, As, Tentações, Ela, Não, Aparecem, Só, Em Alguns, Momentos, Da, Nossa, Vida, Ela, Não, Aparece, Só, Quando, Nós, Estamos, Mais, Assim, Debilitados, Espiritualmente, Não, As, Tentações, Acontecem, Sempre, Em, Nossas, Vidas, As, Tentações, Podem, Acontecer, Em, Todos, Momentos, E, Mesmo, Aquelas, Pessoas, Que, Rezam, Bastante, Mesmo, Aquelas, Pessoas, Que, Cheias, De, Deus, Ou, Tentadas, A, Prova, Está, Aqui, Jesus, Cheio, Do Espírito, Logo, Depois, Que, Recebe, O Batismo, O, Que, Acontece, Com, Ele, Ele, É, Tentado, É, Tentado, Uma, Única, Vez, Não, É, Tentado, Só, Três, Vezes, Não, Prova, O, Texto, Lá, Final, Vai, Dizer, Assim, Depois, De, Isso, O, Demônio, Se, Afastou, Para, Voltar, Um, Tempo, Por, Público, Porque, Demônio, Sempre, Vai, Estar, Atento, Alguma, Coisa, Ou, Esperando, Algum, Momento, Para, Ostentar, E, Tentar, Significa, O, Que, Significa, Tentar, Tirar, Do, Caminho, No, Começo, Ele, Dizia, Que, Nós, Somos, O, Arameu, Errante, E, O, Errante, É, Aquele, Que, Está, Sempre, A, Procura, Do, Caminho, O, Demônio, Quer, Fazer, Isso, Com, A, Gente, Tirar, Os, Do, 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 Caminho, Que, É, Jesus, Então, Eu, Queria, Partilhar, Com, Vocês, Eu, Queria, Deixar, Como, Uma, Proposta, De, Reflexão, Três, Condições, Para, Vivermos, Essa, Quaresma, Se, Livrar, Das, Tentações, Ou, Que, Nos, Ajuda, A, Tentar, Vencer, As, Tentações, Qual, Que, A, Primeira, Qual, Que, A, Primeira, Tentação, De, Jesus, A, Primeira, Condição, Que, Coloco, A, Primeira, Tentação, De, Jesus, É, Que, Demônio, Diz, Para, Jesus, Que, Já, Ele, Estava, Com, Ele, Ele, Poderia, Transformar, Quebra, Em, Pão, Jesus, Podia, Fazer, Isso, Ou, Não, Podia, Era, Deus, Pode, Tudo, Mas, O, Que, Ele, Vai, Falar, De, Demônio, Nem, Só, De, Pão, Vive, O, Homem, Mas, De, Toda, Palavra, Que, Sai, Da, Boca, De, Deus, Ou, Se, Olha, Que, Coisa, Bonita, E, Simples, Para, Nós, Uma, Condição, Para, Superar, As, Tentações, É, A Palavra, De, Deus, Nós, Já, Sabemos, Disso, O, Que, É, Preciso, Muitas, Vezes, A, 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 Rebordar, Relembrar, E, Tomar, Consciência, E, Até, Fazer, Um, Questionamento, Eu, Amo, A, Eu, Leio, A, 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 Deus, A, Palavra, De Deus, É, Instrumento, De, Oração, Da, Minha, Vida, Nesse, Tempo, Da, Aparece, Eu, Tenho, Lido, Um, Mais, A, Palavra, De, Deus, Então, Palavra, Palavra, De, Deus, É, Uma, Condição, Importante, Para, A, Vencer, As, Tentações, Segundo, O, Diálogo, Veio, Seguinte, Levou, Jesus, No, Lugar, Mostrou, Uma, Riqueza, Enorme, E, Disse, Assim, Para, Jesus, Olhe, Se, Você, Me, Adorar, Eu, Te, Dou, Tudo, Isso, Primeiro, O, Demônio, Ele, É, Mentiroso, E, Por, Isso, Que, É, Pai, Da, Mentira, Porque, Aquilo, Que, Ele, Dizia, Ter, Não, É, De, Era, De, Deus, Ele, Estava, Dizindo, E, O, Que, Vai, Dizia, Nada, Feito, Adorarás, O, Senhor, Teu, Deus, E, Somente, A, Ele, Servirás, Primeira, Condição, Que, Eu, Coloquei, É, Palavra, A, Segunda, Condição, Que, Eu, Vou, Colocar, É, Eucaristia, Nós, Devemos, Ser, Adoradores, Da, Eucaristia, Mas, Não, Só, Adoradores, Na, Eucaristia, E, A, Eucaristia, Deve, Nos, Levar, Do, Serviço, Porque, A, Proposta, De, Jesus, É, Esta, Adorará, Do, Senhor, Teu, Deus, Somente, A, Ele, Servirás, Quem, Vai, Servir, Ao, Senhor, Aquele, Que, É, Verdadeiro, Adorador, Ou, Seja, A, Que, Coloca, A, Eucaristia, Como, Centro, Da, Sua, Vida, Então, Primeira, Condição, É, A, Palavra, A, Segunda, Condição, É, A, Eucaristia, Qual, Seria, Terceira, E, Última, Condição, É, Quando, O, Demônio, Vai, Dizer, Para, Jesus, Assim, Olha, Leva, Do, Mal, E, Diz, Assim, Pode, Pular, Pode, Pular, Pode, Pular, Que, Os, Anjos, Vão, Te, Apolher, Porque, Sagrada, Escritura, Diz, Que, Vai, Acontecer, Isso, O, Salmo, Diz, Que, Vai, Acontecer, Aí, O, Que, Jesus, Vai, Dizer, Para, Demônio, Não, Tentarás, O, Senhor, Teu, Deus, E, Aí, Eu, Penso, Que, A, Última, Aconteção, Para, A, Gente, Se, Lembrar, Um, Um, Das, Tentações, É, Temor, Temor, De, Deus, Ou, Temor, Do, Senhor, Porque, Isso, Tem, É, Tem, Se, Esvaziado, Um, Viu, As, Pessoas, Tem, Deixado, De, Lado, Esse, Temor, Não, O, Medo, De, Deus, Mas, O, Temor, Porque, O, Temor, A, Deus, Significa, Se, Olha, Eu, Preciso, Colocar, Deus, No, No, Centro, Da, Minha, Vida, E, Se, Coloco, Deus, No, Centro, Da, Minha, Vida, É, Lógico, Colocar, Material, É, Lógico, Colocar, O, Poder, É, Lógico, Colocar, As, Coisas, Externas, E, Acontecem, As, Tentações, E, Pode, Acontecer, Diante, Das, Tentações, A, A, Gente, Caia, E, Se, A, 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 Vem, Deixar-se, Seduzir, Pelas, Tentações, E, Cair, No, Pecado, Mas, O, Remédio, Está, Aqui, O, Remédio, Simples, O, Remédio, Está, Ao, Câncer, De, Todos, Nós, Palavra, Eucaristia, Temor, No, Senhor, E, Sabe, Aonde, Nós, Encontramos, Vem, Esses, Três, Remédios, Para, Nossa, Vida, Na, Missa, Na, Pelo menos, Deveríamos, Escutar, A, Palavra, Na, Missa, Nós, Recebemos, Eucaristia, Na, Missa, Nós, Temos, Ali, Um, Momento, Sagrado, De, Toda, É, Para, Dizer, Assim, Como, Eu, Amo, E, Respeito, A, Deus, Por, Saber, Que, Ele, É, O, Meu, Senhor, Temor, Do, Senhor, E, Se, Eu, Venho, A, A, É, Porque, Sei, Que, A, Missa, A, Minha, Vida, Sem, A, Missa, Ela, Não, Tem, Sentido, Eu, Sei, E, Reconheço, Deus, Como, Senhor, Da, Minha, Amém, Louvado, Seja, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Graças a Deus, Senhor, Louvado, A, Comissão, Atender, Nossas, 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 Senhor, Guardai, Senhor, Conceita, Sinal de Vosso Presença, Sacanismo do Vosso Reino, Protegei o Pato, Nosso Cristo, Para que sejam fiéis, Comportando o Vosso Reino, Nós, Nosso Suplitante, Em Vosso, Seja, A, 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 Não, Nos, Deixeis cair na educação, Senhor, Para que o mal não tome conta de nós, filhas e na maia e nos desviemos dos caminhos dos perfeitos que o Vosso Filho Jesus nos anunciou, Nós nos explicamos, Em Vosso, A, 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 E, em especial, para nossos missionários que hoje serão enviados, para as pessoas do ano de 2016, para que sejam sinais de esperança no mundo. E, incansáveis, o desejo de levar o Evangelho a todos os homens, nós nos lutamos. Em vossa, nos revela a pertença, a pertença, a pertença, Senhor. Pai Santo, são estes os nossos pedidos, que agora nos apresentamos, todos eles. Nós te pedimos por meio do teu vivo, Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Um celebrado, um vertório, com alegria e amém. 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 O que Ele é Teu, meu coração é meu. Que o que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de ser de óbvio valor, que é o que a minha oração possa me abrurecer. Deve me acompanhar as consequências do amor, eis o que o meu peito te dá, eis o que o coro toda. O que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de ser de óbvio valor, que é o que o meu peito te dá, eis o que o coro toda. Que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de ser de óbvio valor, que não se sinta capaz de ser de óbvio valor, que não se sinta capaz de ser de óbvio valor, que não se sinta capaz de ser de óbvio valor, que não se sinta capaz de ser de óbvio valor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O que o meu coração seja tão cheio de um amor, Santo, 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 Santo. Bendito aquele que vem, tem nome do Senhor Bendito aquele que vem, tem nome do Senhor Moçada das orgulhas, moçada Moçada das orgulhas, moçada Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois estas oferências Derramando sobre elas o Vosso Espírito A vida se torna para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai, Vosso Filho e Nosso Senhor Estando para ser entregue, abraçando e vivendo a paixão Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomar todos e comer Isto é o meu corpo que será entregue por nós No mesmo modo, ao fim da cena Jesus tomou cálice em suas mãos e deu graças novamente E deu a seus discípulos, dizendo Tomar todos e beber Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por Vós e por todos Para a benção dos pecados Fazer isso em memória de mim Eis aqui o grande mistério da nossa fé Vai nos cebola do Senhor da vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição E de mim, Senhor Jesus Acelerando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho Nós nos oferecemos, ó Pai, quando a vida e o gás da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e por servir e nós nos publicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo a ser de nós um só corpo e um só de espírito lembrais ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade do Papa Francisco o nosso bispo Dom César e todos os ministros do vosso povo lembrais ó Pai da vossa igreja lembrais também os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiam desta vida acolhidos junto a vós na luz da vossa paz lembrais ó Pai da vossa igreja enfim nós nos pedimos estendem piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram a vir que vos dobaram e prometedam-vos por Jesus Cristo vosso Cristo vosso Cristo com os santos apóstolos e todos os santos com o Cristo com o Cristo e em Cristo a luz do Espírito do Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre nós vamos agora a oração do Pai Nosso e na oração do Pai Nosso Jesus ensina que nós devemos pedir pedir para que não caiamos em tentação então rezem-nos com bastante pé esta oração Pai Nosso que saia do céu Santo e obrigado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja a lei da vossa vontade assim na terra como no céu como a nossa de cada dia nos arros perdoai as nossas doenças assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido e não nos deixe extrair a liberação mas lhe damos do mal Amém lhe damos de todos os mares oh Pai damos hoje a vossa paz ajudamos pela vossa infinita misericórdia sejamos entendidos do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo esperança aguardamos a vida do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não leis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a humildade vós que sois Deus como Pai do Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco como filhos e filhas do Deus da paz saudades com o Mestre e com o Mestre e com o Mestre estando a paz Tchau, tchau. 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 Para que vocês aprendam também Então, usando a expressão da primeira leitura Sou com vocês o arameu referente Ou seja, é o peregrino que está em procura do caminho Mas estamos procurando o caminho juntos Apenas dois avanços Primeiro, que a missa, todas as quintas-feiras à noite Lá no Jardim Portugal, na Pela Nossa Senhora de Pátria Em condição, volta normalmente Depois aqui, também todos os domingos A missa do meio-dia, volta normalmente A missa das 17 horas, lá no coração de Jesus Também volta, domingo às 17 horas, normalmente Então, volta todas as missas de final de semana, normalmente E aí, o segundo aviso, por enquanto, é um convite Para você participar das celebrações penitenciais Na sexta-feira É um momento muito rico E aqui, o que é interessante, você tem dois horários Para você escolher Às 5 horas da manhã Ou às 11 horas da noite Eu digo para você o seguinte A penitencia para mim vai ser às 11 horas da noite Porque eu vou dormir 10 horas da noite Todos os dias E levanto todos os dias que vivem Então, levantar 5 horas da manhã para mim Não é nada Vai celebrar a missa às 11 horas da manhã Às 11 horas da noite Para mim vai ser a penitencia Mas eu vou fazer Com muita lei Tá bom? Tem o sorteio da Bíblia Rapidamente o sorteio É para os exibistas, né? É o Douglas Juárez Que veio da rua Marchese Acho que é isso Jardim Portugal Três horas se vacuna Para que sorteio Por fim, nós temos hoje o envio dos missionários Então eu peço para os missionários Venham aqui à frente Depois o diabo deles vai aspergindo, né? Esses são os missionários da parola Mas eu acho que a gente deveria pensar assim Quem são os missionários da parola? Todos nós, né? Eles exercem uma prática missionária E aí o tempo viraria assim Se de repente tem alguém Que gostaria de fazer parte desse grupo Para exercer essa prática missionária Aí depois da missa Se quiser, conhecemos Eles fazem missão Toda a quarta-feira E também faremos Os padres de árvore também Missão com vocês, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor Pai Santo Hoje queremos enviar Os nossos missionários Missionárias Para a missão desse ano De 2016 Que o Espírito Santo Seja o inspirador Que o Espírito Santo Possa iluminá-los Consolá-los Confortá-los Mas principalmente orientá-los E ajudá-los Nesse trabalho de missão Queremos também pedir ao Espírito Que sucinte novos missionários Nessa prática missionária Que a nossa paróquia seja Uma paróquia Essencialmente missionária Como pede a igreja Como pede o Papa Francisco Uma igreja Em saída Então que o Senhor Nos abençoe Abençoe os trabalhos Nesse ano Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém Queremos agradecer O trabalho dos missionários E reforçar o convite Para novos missionários Vamos acolhê-los Uma cala nova Vamos para a nossa casa Vamos abrir o coração E receber a bênção Que vem de Deus Com o que nos diabos Para acompanhar na bênção O Senhor esteja convosco E esteja a bênção Por intercessão de Nossa Senhora Diz-se sobre vós Sobre vossas famílias Sobre os propósitos De viver bem Todos os domingos Do tempo da quaresma A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Glorificai o Senhor Com vossa vida Bom final de semana E de paz O Senhor vos acompanha Graças a Deus